Toda história tem um começo. E a nossa você vai conhecer agora. A empresa Berlanda teve seu início em abril de 1991, quando o então bancário, Sr. Nilson Berlanda, abriu as portas de uma pequena loja de móveis e eletrodomésticos em Curitibanos, no estado de Santa Catarina, juntamente com sua esposa, Sra. Leonie Berlanda. O tempo passou e a Berlanda cresceu. Hoje conta com um amplo e moderno centro administrativo localizado estrategicamente em Curitibanos, no coração de Santa Catarina. Além disso, a rede é formada por mais de 140 lojas, cerca de 1.700 colaboradores diretos e cerca de 350 indiretos nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E não para de crescer. O objetivo é fechar 2011 com 150 lojas. As lojas Berlanda são amplas e agradáveis, proporcionando aos consumidores uma experiência de compra efetiva e prazerosa. Consumidores têm na Berlanda uma parceira na realização de seus sonhos. A variedade e qualidade de nosso mix de produtos, aliada a preços agressivos e a uma forte e sempre presente política de pós-venda, transformou a Berlanda em muito mais que uma loja de móveis e eletro. Nossos clientes fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Por isso, fazemos tudo para que eles tenham sempre e todos os dias tudo aquilo que desejam. Nossos funcionários são como uma grande família. Se conhecem pelo nome. Sabem dos sonhos e aspirações uns dos outros. É por isso que o crescimento da Berlanda é o crescimento de todos que todos os dias entregam as melhores horas de seus dias para que a Berlanda seja cada vez maior e mais forte. Buscando sempre uma máxima eficiência em todos os seus departamentos, hoje a Berlanda possui uma estrutura moderna e organizada nos seguintes setores. Direção, administrativo, financeiro, jurídico, RH pessoal, cobrança, comercial, marketing, serviços, compras, auditoria, TI, contabilidade, controladoria, e-commerce, depósito central, assistência técnica e almoxarifado. Todos esses departamentos contam com profissionais altamente treinados e capacitados que geram a máxima eficiência para a empresa e garantem a satisfação dos nossos clientes. Outra marca registrada da Berlanda é o Liquida Berlanda, promoção pioneira no estado de Santa Catarina. É apenas um dia, com preços e descontos super especiais. O sucesso é tão grande que ao final da promoção as lojas ficam praticamente vazias. Quase todos os produtos de mostruário são vendidos. O pioneirismo neste tipo de promoção, aliados aos preços excelentes e aos mega descontos, fazem do Liquida Berlanda sucesso, ano após ano. A Berlanda está presente também na internet, com um prático e seguro site que leva suas ofertas para todo o Brasil. Em qualquer cidade de qualquer estado brasileiro, é só acessar o site da Berlanda para ter acesso a produtos das linhas de móveis e eletro, com ótimos preços e parcelamento pelo cartão de crédito. E o que é mais importante, entregues com segurança e agilidade na casa do consumidor. A Berlanda tem um compromisso social e faz a sua parte por um mundo melhor. O projeto Viver Brincando muda a vida das crianças carentes, integrando-as à comunidade com a orientação de profissionais especializados. Além disso, a Berlanda participa ativamente da campanha do agasalho e também da arrecadação de brinquedos para crianças carentes no dia da criança. A Berlanda mantém também a Fábrica de Estofados Catarina, projeto de inclusão social para detentos do presídio localizado na cidade de São Cristóvão do Sul, próximo a Curitibanos. Ali, os próprios detentos fabricam os estofados em uma produção que gira em torno de 50 unidades por dia. Além de proporcionar uma atividade sadia e ensinar uma profissão a muitos dos presidiários, o projeto ainda faz com que os dias trabalhados na fábrica sejam descontados da pena de cada um, tornando não apenas mais rápido, mas também mais eficiente o retorno dos detentos à sociedade. Para 2011 está prevista a ampliação desse projeto para mais uma unidade. Há também o programa Menor Aprendiz, criado pelo governo federal, que proporciona aos jovens uma oportunidade de qualificarem-se para o mercado de trabalho. Na Berlanda, este programa é aplicado aos filhos dos colaboradores, que no turno em que não estiverem estudando, estão na matriz aprendendo uma profissão. A Berlanda sabe o que quer e o que fazer para chegar onde deseja. Todas as ações da empresa são tomadas com base em um minucioso planejamento estratégico, elaborado em conjunto pelos diferentes departamentos, detectando oportunidades, corrigindo falhas e apontando a direção correta a seguir para que a Berlanda alcance plenamente o seu objetivo, ser a maior rede de imóveis e eletro de Santa Catarina e uma das mais importantes do Brasil. Ou faça a coisa bem feita, ou então nem faça. A Berlanda sempre se guiou pelo lema de seu diretor-presidente, Sr. Nilson Berlanda. Foi colocando a qualidade sempre em primeiro lugar, atendendo o cliente de maneira exemplar, tratando-o como integrante da família, em uma relação transparente e de confiança mútua, que a Berlanda cresceu e se tornou o que é hoje. Ainda temos muito que caminhar, muitos caminhos para desbravar, e muito ainda conquistar. Mas sabemos não apenas onde queremos ir, mas como chegar lá. E foi andando sempre em frente que nos tornamos uma das maiores redes de imóveis e eletro de Santa Catarina. E essa jornada está apenas começando. Berlanda, 20 anos. A nossa história tem a sua marca.